Enfrentei, para chegar à presidência da Assembleia Legislativa, um complô. Isso porque o grupo do ex-prefeito Antônio Farias, aliado ao de Moura Cavalcante, ex-governador, achou por bem lançar uma chapa alternativa à minha, na presidência da Assembleia Legislativa. Eles anteviam a possibilidade de Marco Maciel deixar o governo, de Roberto, a esta altura, ser candidato a governador do Estado, como foi. E, consequentemente, imaginavam-se detentores do governo pela segunda vez. Nomeando um dos seus deputados, que assumiria a presidência da Assembleia, como governador constitucional, diria assim. Mas descobriu, complô há tempo, através de José Queiroz, hoje prefeito de Caruaru. José Queiroz havia formado um pacto comigo para participar também da minha chapa, da mesa diretora, com integrantes do PMDB. Quase na última hora, me procurou, pedindo-me para dispensá-lo do compromisso. E eu indaguei da razão do seu comportamento. Ele me foi claro por dizer que tinha surgido uma chapa alternativa, ou estava surgindo uma chapa alternativa, composta pelos correligionários de Moura Cavalcante e de Antônio Farias, e que a eles, do PMDB, seria mais interessante integrar essa chapa, que era, por assim dizer, anti-governista, anti-Marco Maciel. Certo. Foi quando descobri que o Almeida Filho, deputado, era o candidato a presidente pelo grupo Farias e Moura Cavalcante. Incontinente, levei ao conhecimento do governador Marco Maciel, o compro existente, isso às vésperas da eleição da Assembleia, da presidência da Assembleia. E pude, também de imediato, contactar João Ferreira Lima, que era o presidente do PP no Estado, um partido recém-formado, e que compunha-se aqui em Pernambuco de quatro deputados. O próprio João Ferreira Lima, Paulo de Andrade Lima, Assis Feitosa, de Limoeiro, e José Augusto Ferre, de Vitória de Santo Antão. Pude, então, com João Ferreira Lima, chegar ao entendimento. Ofereci-lhe três cargos na compulsão da mesa. Veja só, o partido dele tinha quatro deputados. Eu ofereci três cargos a três dos integrantes do partido. E, com isso, pude cooptar o apoio do PPP, de João Ferreira Lima e dos seus aliados. E, assim, pude vencer a eleição por um voto. Na presidência da Assembleia Legislativa, como está visto, demorei pouco tempo. Porque só pude exercer durante três meses. Logo ao quarto mês, em maio, precisamente no dia 15, tive de renunciar à presidência da Assembleia para assumir constitucionalmente o governo do Estado de Pernambuco. E deixei na Assembleia Legislativa, como presidente, o meu substituto, que era Nivaldo Machado de Olinda, então vice-presidente da Casa, e conciliamos a tropa governista a eleger o Nivaldo Machado presidente da Assembleia, enquanto eu assumi o governo do Estado. Durante o início do meu mandato como presidente da Assembleia Legislativa, houve uma estreita colaboração entre a minha presidência e o governo do Estado. Pude conciliar os interesses do governo com os interesses do Legislativo. mantive a bancada governista unida, coesa, sem discrepâncias, sem distinguir aqueles que não votaram em mim dos que votaram. Com isso, pude fazer a pacificação da bancada e a sua união. O que lhe ajudou bastante, no caso, para administrar o Estado. Isso me fez credor da confiança da bancada em elevar-me ou em apoiar-me, digamos assim, durante todo o meu período de governo. Pude também contar com a simpatia de muitos da oposição, do próprio PMDB, como Hugo Martins, Manel Gilberto de Holanda Cavalcante, o próprio Roberto Freire, que era líder da bancada. Pessoas com quem eu me dava bem, com quem eu me relacionava bem e que confiavam em mim em função do meu procedimento como parlamentar de cumprir, palavra empenhada, de cumprir acordos feitos. A campanha foi muito gratificante para mim. Primeiro que foi a minha primeira campanha eleitoral. Depois, hoje eu já conto de majoritárias, já conto com cinco campanhas. não é? Então, primeiro, aí, segundo, foi uma eleição muito vivida pela comunidade, pela sociedade, pelas cidades, pelo Estado, pelo país, porque foi a primeira eleição direta para governadores depois de 18 anos dos regimes vivos de 64, de eleições indiretas e veio a direta. E, também porque os quadros eram muito bons, a começar pelo meu adversário, Marcos Freire. aliás, tínhamos sido contemporâneos de faculdade, ele, dois anos na minha frente, aqui no Recife, depois eu fui para o Rio e aí, mas, era essa a situação. E, inclusive, eu voltei nele para presidente do diretório e perdemos juntos. Então, o seguinte, veja bem, ele era considerado o mais qualificado dos candidatos do PMDB naquela eleição, porque ele era senador, tinha sido líder da bancada do PMDB no Senado e era um homem que, além de ter um visual muito favorável, louro de olhos azuis, já falei isso aqui nessa entrevista, eu já falei isso aqui, não me lembro a proposta de que. E, era brilhante. Então, eu entrei como patinho feio para perder a eleição. E eu fiz a opção, já que o partido me queria candidato, e eu podia ser governador quando o Marco Marcial se afastasse do governo, bastava assinar um livro para o governador, está certo? E, no entanto, eu fiz a opção de aceitar a candidatura, mesmo lá no pressuposto de não ganhar. Achei que era muito mais interessante para a praça pública, ter a experiência do voto popular, do que ficar no palácio assinando rotina ou então assinando atos até que não me agradassem muito, porque poderiam aqui e ali serem atos de interesse eleitoral, ainda que legítimo, e então fiz essa opção e, no final, ganhei a eleição. Quando eu assumi o governo, a situação era a pior possível no seguinte, veja bem, Figueiredo estava enfrentando a estagna inflação, inflação com estagnação, também acho que já falei para trás nesse período, e, ao mesmo tempo, havia seca. Pensar em dinheiro em banco oficial, Banco do Brasil, o que fosse, era perda de tempo, porque ninguém tinha como dar dele. E havia até uma norma, se não me engano, suspendendo os financiamentos a municípios. E eu fiquei diante da desolação. Então, me veio a ideia. uma ideia que eu tenha lido por acaso no programa de Marcos Freire, meu adversário. As Pequenas Grandes Obras. É aqui meu caminho. Aí lancei o programa Mandacaru. Você vê sempre eu recorrendo ao sertão, ao simiado, porque eu fui eleito pelo sertão e pelo agreste. Entende? embora tenha tido uma boa votação para partido governista na capital, que foi 32,7%. Não, é 30, 32 pontos qualquer coisa. Então, o seguinte, é... Isso foi um dos, das obras sociais do projeto Mandacaru. Pois é. Então, eu fiz o seguinte, eu lancei o programa com o nome de projeto Mandacaru, que era o seguinte, o Estado passaria dinheiro para as prefeituras para que elas fizessem pequenas e grandes obras. O que eram pequenas e grandes obras? Obras de baixo custo e de grande interesse para a comunidade. Vou dar exemplo. Isso. Matadouros. Obras para recolher água. Entendeu? E aí, eram diversas as hipóteses de como fazer. Mas a gestão desse dinheiro ficava por conta dos prefeitos, no caso? Não. Eu repassava o dinheiro a um convênio. A um convênio. Mas era dinheiro pequeno. Para uma obra estadual, era... Mas tinha mais. eles pediam muito uma ambulância para ir à zona rural. Como eram poucas as maternidades no Estado, pelo interior, tinha muita casa de parto. Então, era fundamental a ambulância para levar. Por exemplo, a mulher está em trabalho de parto, não tem casa de parto, também não tem maternidade, tem que levar para onde? Para Caruaru, para um município desse, município maior. Ou então para Petrolina e outros muitos municípios que tinham hospitais e consequentemente faziam parto. Vamos adiante. Eu também fazia... Eu também dava dinheiro para artesanato, que era uma forma de trabalhar e depois vender aquilo em pesqueira. Em pesqueira. Para fazer renda, fazer a renda e vender a renda. Até hoje eu... Até hoje não. Sempre foi um município que tinha tradição da renda e hoje é muito conhecida a renda feita em pesqueira. E outros municípios ali, né? O que mais? Até cadeia eu fiz. Porque havia cadeia no interior, pelo menos num município, que não tinha banheiro, não tinha sanitário. eu não vou nem dizer como é que se fazia, como é que se resolvia, porque é desagradável. Então, eu fiz entre 30 e 40 cadeias. Aí dizia, mas, governador, o senhor está louco. O governador não inaugura a cadeia, não. Cadeia, não faça isso, meu amigo. Eu não estou interessado em inaugurar, não, eu quero fazer a cadeia. Por quê? Repare que coisa humilhante. Todo dia eu posso entender se a cabeça do diretor, se tinha diretor ou do policial responsável pela cadeia. Você já pensou que ia pegar aqueles homens com os soldados para tomar só na rua? Um estrangedor. Um estrangedor. Então, a FIAN, que era o órgão de apoio logístico, etc., para os municípios, fez um projeto muito bem feito, assim, quadrado, entendeu? Então, as celas ficavam, não digo no entorno, porque tinha entrada e saída, não fechava. Ficava assim. Então, tinha um pátio grande para que eles tomassem banho de sol dentro da própria cadeia. Eu, a partir daí, comecei a viver o pior momento da minha vida pública. que eu me senti sozinho. Essa eleição era de dois candidatos, não era de um senador, era para dois senadores. Margarida Cantalete foi lançada a candidato. Eu tinha me negado a apoiar o nome de um outro, que eu não vou dizer aqui. O meu candidato também não foi apoiado pelos... pelos... era Cite Sampaio, meu candidato era Cite Sampaio. E então, essa altura eu já posso dizer, porque ele já está morto, todo mundo aí. ela era uma pessoa que eu não podia absolutamente opor qualquer objeção. Pessoa séria, tal, amiga. E então, é natural, ela era a mais fraca, nunca tinha disputado eleição. então, praticamente, a máquina do partido voltou-se para Zé Múcio e para ela, tanto que ela fez a campanha todinha junto com Zé Múcio. E, eu me sinto isolado, fiquei isolado, bastante isolado. Um dia, chamei um grande amigo empresário, e disse, olha, eu tenho um parecer de um escritor e homem de mídia paulista, não, não, que escreveu essa orelha aqui, está no livro isso, que veio aqui, olhou o programa de o programa eleitoral, disse, Roberto, você está bem nas pesquisas, mas você vai perder a eleição. Por que, Ney? Essa parte está aí. Por que, Ney? Ele disse, porque a sua mídia praticamente não existe. não tem eficácia. Você, você está vivendo do seu capital, e isso não vai durar até o dia da eleição. Então, eu encontrei esse empresário, não vou dizer o nome dele, disse, fulano, dada a sua posição nessa campanha, por isso, por isso, por isso, eu quero lhe dizer que eu vou renunciar à candidatura. Pegar um avião, vou para a Europa, e tal, não vou continuar nessa campanha, não. Estou me sentindo muito isolado, estou infeliz, e eu não tenho por que estar numa campanha em que eu me sinto isolado e infeliz. Me dou esse direito. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso para o Zé Múcio. Não faça isso para o Zé Múcio. Zé Múcio é seu amigo, foi seu secretário, não faça isso. Aí eu pensei e não fiz. Não fiz também porque eu pensei que na hora que eu viajasse, eu seria culpado de tudo de ruim que acontecesse. Não tem dúvida. Certo? Eu diria que foi uma solução mais inteligente. mas paguei um preço alto. Preço muito alto. Eu sou homem que não fico guardando mágoas e nem fico destilando ódios. Não. Mas eu faço minha profilaxia. Se eu for ficar sofrendo, tendo raiva, aí eu estou fazendo o jogo do inimigo. Não é? Aliás, inimigos mesmo... Inimigos. Ah, tem. Tem porque a inveja é uma coisa terrível, sabe? Essa autodefinição é sempre empulhativa. Você falar sobre si próprio, se autodefinir, é muito difícil. Mas sou uma criatura absolutamente dentro dos padrões do que aquilo que se convencionou chamar de normais. se tivesse que sublinhar alguma característica fundamental, diria que sou um afetivo, sou muito guiado pelas emoções, tento submetê-las, eu diria, aristotelicamente, à razão. para não sofrer da doença da paixão, que em grego é patos. E daí a origem da expressão patologia. Então, eu sou um feixe de emoções. Eu tive uma infância muito feliz, tive muita sorte. meu pai, em 44, depois de servir ao exército e se formar em odontologia, foi morar em Vitória de Santo Antão para ganhar a vida. E casou-se com uma mulher de vanguarda. Ele era uma pessoa de coração muito nobre, com um começo de vida muito difícil, e minha mãe era uma mulher de vanguarda. Já naquele tempo ela fumava, era uma mulher muito liberada para os padrões da época. Usava calça comprida, dirigia automóvel, foi a primeira pessoa em Vitória de Santo Antão que dirigia o jipe. Tinha, eu devo a eles evidentemente tudo. Mas especificamente a minha mãe uma concepção de respeito às mulheres. Eu digo sempre que eu tenho um lado feminino muito pronunciado. E isso eu devo a ela. Também ela era uma pessoa dentro dos padrões intelectuais avançados para a época. Pessoa que lia muito e ela transmitiu muito isso a mim, meu irmão. Não só era contadora de história como é ao mesmo tempo uma leitora voraz. Então eu tive acesso a Monteiro Lobato, a Zé Lindo Reigo, a Alexandre do Mar. Ela contava, por exemplo, Os Miseráveis. Os Miseráveis eu já vi o filme umas 30 vezes, não sei quantas versões, desde a de Friedrich Mark, que é a primeira com Charles Lofton, até a recente que é um musical. E eu já ouvia tudo aquilo e depois eu li, não é? Eu li porque ela despertou a curiosidade tão grande que eu li, não é? Os heróis da época Tarzan, Robin Hood. Então eu diria, eu tive do lado do paterno uma figura de grande generosidade, não é? um homem simples, eu diria intelectualmente também, eu diria que simploro, mas uma mãe de uma inteligência, ele era uma pessoa inteligente, intuitiva, mas ela era aguda e culta, mulher de vanguarda para os padrões da época e tinha, e era um casamento pautado numa relação muito liberal, fugindo ao modelo patriarcal da época, um modelo androcêntrico, onde o homem tudo fazia e não era exatamente assim na minha casa. Então, esse modelo familiar foi muito importante na minha formação, porque me abriu os olhos para várias coisas e como meu pai usava uma expressão para definir o clima da minha casa, ele dizia assim, isso aqui é La Maison de la Liberté, porque a gente foi crescendo e cada um chegava numa hora, etc, então eu diria, eu tive uma infância muito livre, muito feliz, a infância e a adolescência, agora eu tinha, ela era muito severa na questão dos estudos. Foram duas experiências diferentes, mas muito importantes para inclusive a formação humana, para a dimensão humana. na prefeitura eu tive a liberdade, evidentemente que dentro de algumas negociações tópicas, eu tive a liberdade de escolher uma equipe que era impossível repetir, porque era uma equipe de padrão ministerial, não é nenhum exagero, muitos foram secretários de Estado, ministros de Estado, grandes advogados, hoje, grandes profissionais liberais, por quê? Por exemplo, Antônio Carlos Baixo Monteiro, Zé Henrique Vanderlei, Adimaldo Matos de Assis, Luiz Otávio de Mello Cavalcante, Edson Vanderlei Neves, na prefeitura eu estabeleci uma ruptura com os padrões tradicionais de uma gestão, como eu já disse, voltada para o que eu denomino, o que é cosmético, quer dizer, era uma visão físico-urbana, uma visão espacial. A primeira ruptura foi essa. A segunda foi uma linha política numa direção que me deixou numa situação bastante incômoda, mas que era o caminho a ser trilhado por conta da conjuntura política, que era uma linha de abertura e fazia parte do meu estilo, independente disso, que foi uma linha de incorporação dos movimentos populares à gestão. Era uma questão quem não se... quem não... fazendo um certo esforço de memória, o slogan de Marco Marcel, quer dizer, a ideia da força do governo era desenvolvimento com participação. Ele aí tinha essa visão dual de que você só rompe a pobreza se você oferece, se você coloca em prática políticas públicas onde você enfrenta a face econômica da pobreza, que é a privação das pessoas em relação aos benefícios econômicos, isso é o que se chama pobreza econômica, e quando você proporciona às pessoas a participação ativa e consciente no processo político que diz respeito ao seu destino. Então, a pobreza é um fenômeno bifronte, ela é política e ela é econômica. Então, ou você rompe isso, ou você não está fazendo uma política social libertadora. Você está fazendo ou assistencialismo ou paternalismo, ou você está insuflando para uma espécie de conflito e ruptura revolucionária. Então, essas duas coisas têm que caminhar paralelamente. o círculo vicioso da pobreza, ela é rompida por políticas sociais que ataquem esses dois flancos, essas duas faces. Então, na prefeitura, nós redirecionamos os investimentos e passamos, primeiro, um processo de articulação com os movimentos, com as comunidades, com os bairros, com as comunidades, com as sociedades, com as organizações de bairro de um modo geral e com o que hoje está cada vez mais consolidado, que é a chamada sociedade civil organizada, que são o que nós chamamos de entidades processadoras do descontentamento, que é a organização das demandas, é a organização de uma verbalização, de uma vocalização de anseios e de desejos. Hoje, isso está tecnologicamente difundido através das redes sociais. A infância rurbana, como disse certa vez Gilberto Freire, entre rural e urbana, nasci no Recife. Aos 20 dias de nascido, participei do primeiro comício. Meu pai era deputado estadual e eu participei no coreto da Praça de Macaparana. Com 20 dias dentro de uma cestinha, em modo que me criei, entre Macaparana, Goiânia e o Recife. Começou cedo. Depois, estudei o curso primário na Escola de Aplicação Cônigo Rochael de Medeiros, na rua Mário Melo, antiga rua dos Palmares, morando na Cruz Cabugá 48 e depois fiz o curso gimnasial no Marista, na Avenida Conta da Boa Vista, quatro anos e aí optei pelo curso de Direito. Aí a gente estudava o Clássico. Mas antes de entrar no curso de Direito, o senhor se lembra dos professores ou professoras da sua infância que liderasse primeiras letras? Lembro. A minha professora do curso primário foi a Neida Duarte, filha de Carlos Duarte, que o curso namorava perto de mim na rua Silva Ferreira. Eneida. Eneida Duarte, filha de Carlos Duarte, que foi político, foi comunista, conhecido. Depois, eu fui para o Marista e tive o irmão José, o irmão Reginaldo, o irmão Luciano e são esses. E o irmão Cirilo foram os irmãos comandantes e também Edmond D'Anso, que era o irmão Edmundo. Foi fotógrafo, grande figura, meu grande amigo. Existia a Arena. Acabaram a Arena. Não fui eu que acabei. Ela acabou-se. Aí criaram o PDS. Então, o pessoal foi para o PDS. Depois, aí no PDS, eu fui prefeito do Recife. Fui coordenador da campanha de Roberto Magalhães ao governo. Participei intensamente. O doutor Roberto obteve êxito. Eu fiz um trabalho com a equipe grande entre vários profissionais que trabalharam comigo. Ivanildo Sampaio, Magno Martins e tantos outros jornalistas. O Roberto Magalhães ganhou a eleição. Achou que eu tinha feito um bom trabalho na Secretaria do Trabalho. me conhecia já da faculdade de Direito. E aí me escolhi o prefeito do Recife pelo PDS. Que PDS esse que depois transformou-se em PFL. Na realidade, doutor Roberto, depois de uns 15 dias de vitória na eleição do Recife, aliás, de Pernambuco, ele governador de Pernambuco, ele me disse de uma maneira clara. Ele disse, eu gostaria de fazer você o prefeito do Recife. Não diga nada a ninguém e fique aí tomando a maçaranduba do tempo. Então, eu achei prudente, porque eu sabia que muita gente queria ser prefeito. o prefeito não era nomeado só, era indicado pela Assembleia. Você precisava ser votado pela Assembleia. Então, eu comecei, espalhei que ia ser secretário da Agricultura, que eu gosto que eu ia pedir ao governador, se eu pudesse, e à Secretaria da Agricultura, saí do foco da imprensa e fiquei, eu conhecia a maioria dos deputados, meu pai foi deputado várias vezes, tinha muitos amigos, vários deputados daquela época, Felipe Coelho, Argemiro Pereira, enfim, Antônio Correia, e deputados de oposição que eu também conhecia, como João Zito Ferreira Lima, e eu saí conversando, Nilton Carneiro, conversa com os deputados, conversa, conversa, e meu nome nunca foi citado. Passou o mês de novembro, o mês de dezembro, o mês de janeiro, e quando chegou no mês de fevereiro, o pessoal já inquieta quem é que vai ser, dez nomes no jornal publicado e ninguém falava no meu nome, aí um dia o doutor Roberto disse, ele está aqui numa reunião que houve no Marotel, no Marotel não, no Miramar, ele está por aqui, o prefeito, aí o cara me encontraram, aí no dia seguinte eu fui lançado, o meu nome foi lançado, e a época o PDS tinha 25 deputados, e eu tive 31 votos, eu tive os 25 do PDS, e mais 6 votos do partido de oposição, eu assumi o governo em 90, fiquei até 94, eu peguei três presidentes da república, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique, de qual governo federal o senhor recebeu mais apoio? Itamar Franco, sem dúvida nenhuma, Fernando Collor, assumiu o governo, eu apoiei Collor no primeiro turno e no segundo turno, o primeiro ato que ele fez, não ele especificamente, o Banco Central, mas ele podia ter feito no período de Carlos Ruiz, porque o Banco Central pediu a intervenção do Bandepe um ano antes de eu assumir, no período de Carlos Ruiz, ele foi para lá, foi para lá, foi para três meses depois que eu estava no governo e veio a intervenção do Bandepe, a intervenção do Banco do Rio Grande do Norte, a intervenção do Banco de Minas, não foi só o Bandepe, mas, você sabe como é Pernambuco, então, para o povo, foi o governador que interviu no banco, e eu ainda salvei o banco, porque a intervenção era para liquidar o banco, simplesmente extinguir, eu fiz negociações, discuti, discuti na época com o Francisco Gros, foi o que nós fizemos, conseguimos fazer uma administração compartilhada para salvar o banco, fechamos 120 agências, o Banco Central, manteve 50 e poucas agências, 2.800 funcionários tiveram que ser demitidos, você tem uma ideia, o Bandepe tinha 112 advogados, um banco, que depois, quando nós fizemos a redução, ficou com 3 escritórios credenciados, não havia, havia um banco, tanto que o Banco Central interviu, aí consegui, o último ano, foi levantada a intervenção, diferentemente dos outros, os outros todos foram liquidados, levantada a intervenção, o Bandepe deu 30 milhões de dólar de lucro, no ano de 1994, mas a essa altura, a ferida estava feita, né? Exato. Os prefeitos do interior vinham, fechou a agência do meu banco, na minha cidade, o senhor fechou a agência, eu não fechei, amigo, não existe, eu consegui que não fechasse todas, talvez, tivesse sido um erro, Hélio Garcia, governador de Minas, me disse isso, Joaquim, eu não quero nem saber de banco, eu não sou banqueiro, o Banco Central telefonou para mim, disse, vou intervir no Banco do Estado, problema de vocês, nunca dei uma entrevista, nunca falei sobre isso, vê como ele é mineiro, é por isso que os mineiros são perigosos, aí o que mais chegar, o governador e o banco, não é comigo, é com o Banco Central, eu não pedi intervenção, eu não fiz intervenção, todo mundo sabe que o Banco Central quando faz intervenção, é por razões técnicas, o Banco Central estava quebrado, eu tive muita mudança de secretários, em algumas áreas, mas uma vez, eu estava num programa, eu escolhi o secretariado com base no apoio político que eu tive, Mendonça Filho, foi meu secretário da Agricultura, Gustavo Krause, foi secretário da Fazenda, Borborema, Gustavo Krause, Luiz Otávio, Gustavo Maia Gomes, secretário de Planejamento, depois Luiz Otávio, o corpo de secretários técnicos, e de secretários políticos, porque, é natural, que você coloque os secretários, como havia feito na Prefeitura do Recife, majoritariamente, secretários do meu partido, mas tive vários secretários, de outros grupos, que me apoiaram, e, como o período foi de turbulência, então, houve muita turbulência, mas, uma vez, eu estava no programa de Geraldo Feito, e disse, o senhor teve quatro secretários de segurança, teve quatro secretários, naquela época, era segurança pública, eu disse, foi, e aí, como é que o senhor justifica, ter quatro secretários de segurança? Eu disse, pergunte a secretaria de segurança, porque Roberto Magalhães teve cinco, Miguel Arras teve cinco, Jabá Vassoncelio teve quatro, e eu tive quatro, o erro é nosso, ou da secretaria de segurança? Ah, eu não sabia que tinha sido, velha história, amigo velho, vá lá olhar, entendeu? Às vezes, você, não é? Você se inibe com o primeiro ataque, não, esses quatro, quatro, por quê? Porque a secretaria era turbulenta, foi uma sequência, de seis governadores, todos tiveram quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, cinco eu também tive, eu não sou, não é criado em Marte, sou do mesmo local, a secretaria era a mesma, tinha problemas, mas os índices de, de criminalidade, talvez também por causa da população, que era menor, você tinha Pernambuco com cinco milhões de habitantes, todo Pernambuco tem nove milhões, você praticamente dobrou a população, mas, considero, é, o governo, que foi protagonista, como no fundo, cresce Pernambuco, como na iniciativa de parceria com as prefeituras, nós tivemos o programa cruzada no interior, nós tivemos o programa terra e comida, nós tivemos o programa luz do povo, luz da gente, distribuição de terras, foi um resultado extremamente, e o meu partido, que era o PFL, quando eu terminei o governo, eu tinha 127 prefeitos, no PFL, hoje tem um, mas naquela época tinha 127, na época eu era do PFL, era um dado, que eu resisto, ou seja, um governo partidário, segundo dado que eu resisto, que aliás, Inaldo Sampaio, e colocou numa coluna dele, né, eu entrei no governo, com 17 deputados de oposição, e saí do governo, com 17 deputados de oposição, fui eu, Roberto Magalhães, e Miguel Arraes, os três governadores, que Inaldo olhou, num universo de 50 anos, que entraram e saíram, com o mesmo número de oposição, porque eu nunca deixei, de gostar de oposição, foi o meu, grande aliado, na minha vida política, que a vida toda foi oposição, para bater, para elogiar não, porque oposição é martelo, né, dizem até um ditado, que a Gaminon dizia, eu com martelo na mão, não tenho cabeça de prego, que aguente, e como cabeça de prego, não gosto de levar martelada, eu não concordo com a Gaminon nessa, eu acho que a gente tem, que tem o momento, de você conviver, com o contraditório, isso faz muito, do gênero pernambucano. O Brasil, vem desseiro, corre o santo, que é nós, tudo bem, que há de sempre o valor, eu tinha dois adversários no Estado, o PT e Eduardo Campos, e eu estou muito mais para o final da minha carreira, do que para início ou em meio de carreira, eu via muita gente churumingando aqui em Pernambuco, churumingando, de que não dava mais para sustentar as coisas, que a oposição minguava, que, às vezes, pareciam leprosos, não se conseguia ajuda para a campanha, iam para eventos sociais, às vezes, discriminados, as pessoas faziam que não via, e tal, não vou dar nome a ninguém, mas, as coisas. Então, chegou um momento de que Raul era um candidato viável, era um candidato que tinha tido, se não uma situação exitosa, mas uma situação razoável no pleito passado, quando chegou a 16, 17%, e achava que Raul, nesse pleito, até pela situação de enorme dificuldade que estava o Recife, Raul, que sabe falar, sabe dizer as coisas, tinha condições, não é? Mas aí conversamos e chegamos à conclusão de que a gente poderia novamente nadar, nadar e chegar à beira do olho. Começou a se falar dentro do PMDB da necessidade de encurtar essa área, de inimizade, essa área de adversários e tal, não é? Eu, todo mundo conhece a minha posição, meu adversário principal é PT, não é? Então ficou a coisa de PT ou o campo de Eduardo Campos, a área de Eduardo Campos, que tinha me esmagado há um ano atrás, tinha vencido a mim de forma esmagadora, não é? E nós partimos para isso, partimos para fazer uma aliança, apoiar uma candidatura dele. Não discutimos nada de participação de cargo, compromisso do governador para ajudar a minha reeleição, não tem nada disso, absolutamente nada disso. A gente fez uma coisa pelo Recife, a gente estava conversando, eu esqueci de dizer isso a vocês, a gente tinha um viés aí de conversa e tal, mas para 2014, para saber se havia possibilidade de a gente sentar em 2014, para alguma coisa. A situação do Recife, a coisa periclitante do Recife, o que o PT fez no Recife, nos levou a antecipar essa coisa para um ano atrás, para, em vez de 2014, dois anos antes. Então, foi uma coisa minha, viu, Jorge, de escolha de adversário. Eu tinha que escolher um adversário para assentar minhas forças regional e nacionalmente. Escolhi o PT. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu não sou diferente dos outros, mas sou uma pessoa curiosa, me interessa, leio muito sobre Pernambuco, sobre o Brasil e sobre o mundo. Eu leio sobre tudo, né? Tem. E o que está acontecendo, o que acontece de ruim e tal. E a experiência, né? A mudança de um século, a expectativa, a perspectiva, a expectativa, a perspectiva do que vai acontecer na Europa, o que vai acontecer na Ásia, na África, aqui na América Latina. Então, para mim, foi um momento peculiar, um momento muito importante. Não era a transferência de um ano ou de um adécto, era de um século. Eu sempre tive em mente, Jorge, de que, assim como o dinheiro não cai do céu, o empreendimento, ele não chega também por acaso, ele não cai do céu, né? Você tem que ir buscar o empreendimento. Ninguém vai empreender, ninguém vai aplicar dinheiro num estado com deficiência, um estado sem infraestrutura, um estado com racionamento d'água, um estado violento. Então, Pernambuco tinha tudo isso, tinha racionamento d'água, era conhecido pela violência, e a infraestrutura precária. Eu pensei em uma coisa, tentei reduzir a violência, talvez não tenha conseguido o êxito, mas tentei investir, e dei um upgrade na infraestrutura. Seria falso o meu, para você e Marisa, dizer que o Pernambuco não tinha infraestrutura. Pernambuco tinha uma infraestrutura sofrível, razoável, né? Então, eu achava, como a gente tem uma língua, eu achava que a gente, partindo de Recife até Caruaru, e depois até Arco Verde, seria importante a gente duplicar essa estrada, porque ela deixaria de ser uma duplicação para ser um eixo de desenvolvimento. Não seria uma mera duplicação de estrada. Passaria a ser um eixo de investimento. E foi o que aconteceu, sobretudo engravatar, bezerros, engravatar hoje, você voa, um dia desse eu passei de Etricópolis lá em cima, é uma loucura, é uma verdadeira loucura. E Caruaru também e tal. Então, isso foi fundamental para a gente fazer um upgrade na estrada, fazer um upgrade na água, na eletricidade, é swap, é educação, o tempo integral que a gente deixou com o colégio estadual. Em suma, essa coisa toda para você atrair investimentos. O empresário saber que você tinha um governador que queria optar pelo caminho moderno, o caminho da transformação, o caminho do investimento, que o negócio de swap não ia ficar pelo meio do caminho. Ou seja, o primeiro governo do senhor, a marca do senhor, foi na parte de infraestrutura? De infraestrutura. A marca do governo. A marca foi. Foi. Foi porque no primeiro governo a gente fez, que eu me lembro, assim, de vias, a gente fez a BR-232. Eu fiz a BR-232 com três anos. Com três anos. Até que ponto a venda da CELP contribuiu para a Apoio, se eu executar esse projeto? Foi fundamental, senão eu não teria feito. Eu não privatizei CELP. E se fosse governador, teria feito. Mas não foi eu. Quando eu cheguei, estava tudo feito, já escolhido quem era o gestor da privatização, que era o BNDES. Não é isso? Então, eu dei continuidade e fiz o leilão. E fiz o leilão. Vendemos a CELP naquele ano. Uma estupidez, um governador hoje de Estado sustentar a CELP. Pernambuco tem dinheiro para modernizar e avançar a CELP, que pode ser privatizada. O dinheiro tem que ir para a segurança, para a saúde, para a educação, e não para uma empresa distribuidora é de energia. Para estar fazendo favores da prefeitura, estar fazendo isso, estar fazendo aquilo. Então, o dinheiro dela foi fundamental para isso. Eu disse com muita franqueza que Eduardo consegue fazer uma coisa que eu não fiz. Eu não consegui fazer nem como prefeito duas vezes, nem como governador duas vezes. Compatibilizar uma agenda política com a administrativa. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, eu não entendo como um camarada, um médico ou um advogado é prefeito ou governador e fica como médico ou como advogado. Há casos assim. Eu não consigo, porque eu me volto para aquilo. Quando eu fui prefeito e governador, eu fazia política nacional, mas pontualmente. Eu saía daqui, ia Brasília, me reunia às vezes com imprensa, com jornalistas, alimentava algumas coisas, conversava com o presidente da República e tal, e votava. Nunca deixei de ter uma exceção nacional. Sempre tive, às vezes mais, outras menos, mas sempre tive uma exceção nacional. Porque se eu fosse insistir para ter uma agenda política, como muitos me cobravam, a Lavareda, por exemplo, achava que eu tinha que ter uma presença nacional maior e tal, eu me perdi. Eu não conseguia fazer... Eu achava que fundamental para mim era fazer uma boa administração, como fiz duas vezes como prefeito e como fiz duas vezes como governador. Eu achava que aquilo era fundamental, o meu compromisso maior era aquele. não que eu fosse um provinciano, a minha visão fosse as fronteiras de Pernambuco, não era isso, mas o meu compromisso era aquele. Então, eu não conseguia sair daqui para o Rio para fazer política no Rio, não conseguia ir para São Paulo fazer política, eu podia ir pontualmente. mas ele faz com a desenvoltura e abertamente, de forma transparente, em cima de um avião, para lá e para cá, que eu não consigo fazer, não consigo levar uma administração positiva aqui e ter uma presença positiva também no Estado. Na prática, eu já acompanhava a política e a maior memória que eu tenho na política vem, eu acho, talvez de 82, 78, eu com 14, 16 anos, antes de ser até eleitor. E nessa época, eu participava da mobilização de rua, de atividades como panfletagem, acompanhava os comícios, as atividades de rua, que meu pai diretamente se envolvia. E a sua base política principal era o agrécio pernambucano. Na eleição de 78, ele fez uma dobradinha, como se chama na época, que foi o primeiro mandato dele de deputado federal. E na eleição de 82, ele também fez outra dobradinha no entorno de Belo Jardim, no agrécio pernambucano, com uma pessoa que já é falecido, como meu pai também, mas que, apesar do nome, não era seu parente, Paulo Mendonça, da família Mendonça, de Brejo da Mada de Deus. e, infelizmente, essa parceria do meu pai com Paulo não deu certo, porque Paulo não se elegeu em 82 deputado estadual. Belo Jardim crescia, era uma cidade que prosperava no agreste, e começou a surgir, no anseio da cidade, a necessidade de ter dois deputados que pudessem ser filhos da terra, representantes genuíno da comunidade. E aí, a partir desse sentimento, e da não eleição de Paulo, eu vi que o espaço estava vazio. E me manifestei, inicialmente, para o meu pai, com o desejo de disputar o mandato de deputado estadual. Era muito jovem, 19 anos, ele disse que não tinha nenhuma objeção, mas que eu tinha que fazer o meu dever de casa, eu tinha que conquistar as pessoas, estrategicamente importantes, dentro do grupo político que dava sustentação a ele, e que, com essa conquista, eu poderia, eu digo, pleitear, o espaço de deputado estadual. Ele daria um respaldo, mas que ele não tomaria a decisão para ele. Ele me ajudaria, à medida que eu pudesse também me ajudar. E aí, eu parti para fazer esse trabalho de costura política. Felizmente, o sentimento foi crescente em Belo Jardim, na região, e aí, eu ocupei o espaço. Disputei o meu primeiro mandato, aos 20 anos de idade, em 86, me elegendo deputado estadual. Em 90, eu fui reeleito deputado estadual, e aí, nessa eleição, nós apoiamos a candidatura de Joaquim Francisco, que se elegeu governador, uma eleição também bastante disputada e histórica. Ele derrotou Jarvas, à época, naquela eleição, e me convidou para ser secretário de Estado. Eu fui secretário de Estado, logo no início do mandato, me licenciei, em 91, e passei quase três anos como secretário de Agricultura de Joaquim Francisco, que foi a minha primeira experiência executiva e que foi também uma belíssima oportunidade para mim. Você fala, então, um pouco sobre essa experiência como secretário no setor executivo? Bom, primeiro foi uma mudança radical de um mundo do legislativo, dos debates, na Assembleia, os primeiros quatro anos da minha vida, pública e chegando ao executivo, temos que formar equipe, uma estrutura, pode-se dizer, até certo ponto, grandiosa da Secretaria de Agricultura, com estatais como Silp, Emates, Agro, Agro, Ipa, Seasa, Cajep, todas essas empresas subordinadas à minha pessoa como secretário do Estado e eu tendo que tocar a política do Estado em termos de agropecuária. Então, foi um aproximar também, um maior aproximar meu para com a área do setor primário. é evidente que como um parlamentar que tinha também uma base no Agreste bastante sólida, não tinha grande dificuldade, boa parte também das minhas relações eram também relacionadas com o setor primário. Eu toquei ações de fortalecimento hídrico no Estado com estruturação de barragens, poços e avanços nesse campo da infraestrutura hídrica em Pernambuco. Toquei alguns programas e iniciamos um programa até de troca de dívida de usinas com o Estado por terra, que foi o projeto Terra e Comida e a gente reverteu essa área acho que mais de 15 mil hectares de terra para agricultores e pequenos agricultores sobretudo que queriam cultivar e trabalhar um programa de reforma agrária tocado na nossa gestão. Fundamos laboratório de meteorologia agora vejo que a gente está vivendo novamente um momento de seca estiagem o LAMEP que era o laboratório vinculado ao IPA se tornou uma referência na meteorologia para prever momentos de estiragem programas de desenvolvimento da bacia leiteira programas de estímulo à produção de sorgo enfim vários projetos que marcaram a minha passagem pela Secretaria de agricultura eu assumi o cargo de governador no dia 31 de março de 2006 posso dizer que nos nove meses como governador lancei várias propostas conhecia bem o estado a máquina pública como governador estava absolutamente inteirado de tudo que acontecia em Pernambuco a maior parte dos projetos de Jarbas ou lançados por Jarbas como governador eu participei da concepção elaboração e implantação deles tinha toda a condição e passei e parti para a disputa com o nível de conhecimento ainda baixo mesmo como vice-governador evidentemente ser vice-governador não é a mesma coisa de ser governador do ponto de vista de protagonismo de exposição perante a opinião pública as pessoas queriam me conhecer melhor me conheceram ao longo desses nove meses mas coincidiu também com o período eleitoral que é um período crítico e difícil até dos julgamentos nos julgamentos e participei da campanha tive um desempenho posso dizer razoável ganhei o primeiro turno e perdi o segundo turno houve um episódio todos sabem na época envolvendo o então candidato Humberto Costa que foi gerado por um inquérito da Polícia Federal a atuação do Ministério Público Federal aquilo produzia um fato de campanha muito forte Eduardo a escendeu que era o terceiro colocado terminou passando para o segundo turno eu ganhei o primeiro turno no segundo turno na disputa juntou-se Humberto e Eduardo e mais o contexto regional e nacional muito favorável ao então presidente Lula Lula também foi para o segundo turno contra Alckmin naquela ocasião e a o casamento da campanha de Lula com Eduardo alavancou fortemente a campanha de Eduardo então aquele clima geral de favorável a reeleição do então presidente Lula puxou Eduardo não vou negar o fato de que tem o seu talento soube aproveitar certos momentos da campanha alguns questionamentos sobre conta de energia alguns lances específicos e aí conseguiu o sucesso a vitória a vitória e aí Coração do Brasil Coração do Brasil Coração do Brasil